Gato Galáctico Fala pessoal eu sou o Gato Galáctico e hoje eu tenho algo muito especial pra mostrar pra vocês No youtube tem muitos vídeos de outros youtubers mostrando suas novas casas Porque quando o pessoal se muda o pessoal gosta de mostrar as casas E como eu acho esse tipo de vídeo muito interessante eu decidi fazer um sobre a minha nova casa também Só que minha casa tem uma pequena diferença Olá A minha casa tem carinhas E aí casa E aí Ronaldo Ô porta pode abrir por favor Claro Ronaldo Obrigado E bom pessoal esse aqui é o hall de entrada da minha casa Eu confesso que eu nunca vivi numa casa tão boa assim Então eu to me sentindo meio deslocado ainda Eu to morando aqui com 6 outros youtubers de Portugal E ta sendo uma experiência muito bacana Mas vamos mostrar a casa vamos lá Essa aqui é a cozinha onde todo dia pela manhã eu pego meu café Água quente Ronaldo É pra já E depois de tomar meu café eu fico relaxando um pouco aqui no pátio pra procrastinar um pouco antes de começar a trabalhar E esse pátio é muito legal e tem aqui uma das minhas melhores amigas A piscina Tudo bem piscina? Que bom que bom que bom Eu adoro o jeito que ela fala E também tem aqui pessoal a minha geladeira Tá com fome Ronaldo? Não não obrigado Tô sem fome Toma um bate-gute Não Tá de boa Tá de boa Deixa quieto Obrigado obrigado Vambora porque a geladeira é meio chata E esse aqui é o lixo da casa Conta ai como é que é sua vida lixo A minha vida é um lixo E essa aqui é a nossa sala e temos aqui a... TV Quer assistir um Big Brother? Cala a boca TV Espera Pelo amor de Deus Subi nas escadas aqui pro segundo andar Segundo andar tem muito mais coisa também Pessoal desculpa barulheiro o aspirador de pó tá muito de mau humor É tudo eu, eu limpo tudo, aspiro tudo, passo pelos cantos mais sujos da casa e ninguém me dá valor Nossa sério esses objetos são muito mal humorados Ei eu ouvi isso E aqui no segundo andar tem o meu quarto E esse é meu quarto pessoal Desculpa eu nem vou arrumar pra vocês Eu só queria mostrar mesmo o meu computador E aí pessoal Que tá sempre aqui pra mim Sempre editando vídeos Né lindo É né Te amo meu Então bora trabalhar Bom eu vou editar esse vídeo agora Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico Tchau E aí pessoal Tá boa a água? Sim Piscina? Piscina! Piscina! E é isso Piscina Piscina! Tchau.